e aí e aí a gente foi aqui a nada que foi médico tá tendo uma cara não a argüe isso que você tá bem lá esse que eu conheci aí você não gostou não gostei obrigado tá pensando voltar para o coque ninguém gostou eu gostei que aconteceu contigo marina joyce aí não também não gostei desse cabelo eu vou voltar para o coque eu não gostei o que sente tá dura do coque aí eu quero mais se blush também não sei se eu sempre ficou olhando duas horas aquelas roupas não tem roupa bonita é uma nova era para partir para não trocar essa roupa então você fica muito bilhares nossa a bebê ligar a gente problema que não tem roupa bonita essa questão parece que eu tô indo para o enterro e ter do bebê da ivete agora a gente vai ficar aqui pra sempre que não tem nada bonito lá tá rasgada a brusinha tocou pra que vem rasgada que é isso meu pai ai mano bati a cabeça de novo no guarda-roupa aí tocaram de um homem para da parada como é que isso não vai sequestrar é que medo a gente me atropelar Luiz eu não sou cidadão do bem vai fazer o que agora tá saindo para um helicóptero vai comprar um helicóptero com que dinheiro herança aí não é 8 milhões de helicóptero caramba você tá rico em três dias eu fiz um milhão mas quando você comprar você vai me levar para uma volta né Luiz eu te chamo no privado eu quero tirar racha com alguém gente eu vou dar fuga eu vou dar fuga eu acho que eu vou mostrar para mim isso aqui que ele vai fazer é em tanto pelo lado alguém ali mulher que que foi isso mulher mulher toma cuidado você quer dançar amanhã você faz isso com ela não eu simplesmente você Vou dançar na cadeira de roda Poxa que é isso Poxa, o Luiz falou bora Pera, você já tá de helicóptero? Vou comprar agora Quero inaugurar junto, então Vou falar pra ele, mas da localização que eu vou Ai, onde compra o paraquedas? Eu queria pular Tá, já compro os aí, vou comprar Pronto, vai ser tudo, vou dar uma volta com o Luiz de helicóptero Vou pular de helicóptero Biru, 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 biru Não vou sair, não Fala, Tiffany E aí, como você tá? Tô de boa Tô de boa Que bom Ah, sou ali, sou nova na cidade Eu entrei pra polícia tem um tempinho Ah, eu tô sabendo É, eu só quero tirar uma dúvida com você É, você tem alguma coisa com o Leandro? Não, agora eu quero saber por que Você tá com rolo com ele? Não, eu quero saber se você tem ou não Ele tinha me pedido em namoro, agora Ah, então Tô de boa Por que? Ele tava lá em cima de você? Ah, a gente tava conversando, moleque É bom saber dessas coisas, que aí, né Se eu tiver saindo corna Dorei a cor do cabelo Ai, obrigada Depois a gente pode patrulhar juntas também Bom saber que o Leandro tá de papinho com outras Eu acho que eu vou comprar depois dos outros Eu gostei Eu gostei assim, mas não tanto, sabe? Achei muito simples Será que tu tá com tanto dinheiro e não quer casar comigo? Aproveita Leandro, o que é isso? Você só tá pensando em mim pelo dinheiro, é? Não, só aproveitar O que é isso? Calma, calma Você quer me dar um golpe do baú, hein? Não, eu só tava dizendo pra juntar o último com a gradagem Você tá com o dinheiro, eu gosto de ti Nós estamos juntos Por que não? Leandro, você não tá sabendo antes de nada Você sabe que eu tenho meus contatos pela cidade Eu tô sabendo de umas coisas, Leandro É, hoje não se confideu Patinha seu Uma tal de recruta ali Ela me contou umas coisas O que ela contou, me diz? Vou deixar você pensando aí Eu não sei Ué, ou Pense bem, pense bem Vai ir? Ai, eu tô ouvindo o helicóptero Ai, o Luiz Olha o Luiz lá Meu Deus Olha o Luiz Mas o helicóptero dele é vermelho, gente Gente, é o Luiz mesmo? Meu Deus Eu tô no lugar errado Eles estão vindo a prender alguém Eu achei que era o Luiz Meu Deus O helicóptero do Luiz tá chegando Olha o Luiz lá em cima O Luiz vai ser demitido desse jeito Meu Deus Chegou todo O Luiz O Luiz tá indo Só falta ele bater esse helicóptero Mano, minha cabeça tá muito bugada Isso vai dar muito errado Entra logo Entra logo Entra logo Entra logo Entra logo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Acelera, acelera Luiz, achei que a médica ia me dar um soco ali O Luiz tá em pé no helicóptero Ai, eu vou estar segurando aqui, Luiz Ixi Não, só por segurança Eu tô com medo Ah, Luiz, mas nem vai dar pra ser pular de helicóptero, né? Porque como você vai pular e dirigir? É só fazer ele sumir, do nada Mas como eu vou te passar o paraquedas? Eu tô com no inventário ainda Eu tenho, também Ah, você já tá usando? Cuidado com usar esse WhatsApp aí no ar O Luiz dirige meio estranho, né? Você é a mão no volante Você já sabe dirigir, Luiz? Não Nossa, tá dirigindo bem, então Olha que vista bonita, Luiz Ai, eu quero pular, Luiz Será que... Ai, Luiz Pula na praça, então Tá, bora lá Olha que linda essa vista, Luiz Ai, muito obrigado por proporcionar isso Olha que lindo o pôr do sol Aqui tá diferente Ah, tá diferente Nossa, pra mim aqui tá ideal Será que eu consigo? Vou lá, vou lá, Luiz Se tudo der certo, eu venho de novo Qualquer vez você me pega no ar, se der errado É só um pulinho assim que pode acontecer de errado É, eu tô com o paraquedas 3, 2, 1 e... Vai Uh, Tia Luiz Vamos lá embaixo Uh, uh Meu Deus Ai, deu certo Ah, não Não, não Não, não 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 Ai, deu certo Mano, meu corpo caiu em cima do peito Por que eu puxei a arma? Vamos lá, Spock, tá tudo bem aí Boi, Don't Call Me Oi Canta bem, moça Ai, obrigado Eu era cantora, mas desisti dessa vida Canta bem mesmo, teu timbre é muito bonito Ai, muito obrigada De nada Ai, você tem um cabelo tão lindo Eu queria te fazer uma pergunta Esse carro é seu? Não, eu tô de moto aí Ah, é porque eu queria saber como pinta É tão lindo Eu queria ter um carro dessa cor O que que tá rolando nessa cidade hoje? Olha, não mata a mulher não Eu sou feminista Me ajuda Você é feminista? Uh Ah, eu vou pegar esse fila da puta Ai, não vai bater no meu irmão não Eu vou bater Vem cá, então, você Não vai bater no meu irmão não O feminismo, meu pai, foi diferente Vem Ai Essa moto Fica no chão Ai, o Zú desfibrilizador aqui Obrigado Ai Ó, tu não bate Não bate nela não Ui Não bate nela não Não bate nela que eu sou feminista Ai Nossa, me ajuda Vem cá, seu bandido Vem, vem Ai, ai, ai Ai Não A próxima eu vou perder colete Não, não, não Ah, eu vou perder colete, moça Desculpa Desculpa Eu sou brincalhando assim mesmo Não, relaxa Tá suave Ai Ai Não, não, não Meu pai Devia ter uma entrega Ai, ai Ai, ai Calma, calma Eu não conheço a Maria, mas já amo Adorei a Maria feminista mesmo Ó, os dois homens contra uma mulher não pode Olha, tu solta a arma Não vai bater na Maria não Eu vou ter Olha, sem arma A Maria é Toma, respeita a Maria Isso aí, Maria feminismo Feminista Oi, Maria Olha, para Dois coton não pode Dois coton não pode Eu falei que não pode Eu falei Vem, ó Ai, meu irmão Entrega pra tu, Livinho Entrega pra tu, Livinho Assina aqui, por favor O recibo Ela tá no dedo Eu nem conheço essas pessoas Ai, ai Eu tô com a arma Meu Deus Meu pai Amado Que grego Puxa uma arma Sem arma Sem arma Eu já falei Olha, sem arma Você não bate na Maria Você não bate na Maria Olha a cabeça Sendo sequestrada Vai, desce Nossa, eu sou brincalhando Se mesmo Vai, vai, desce Coloca a mão na cabeça Ai, gaúcho Você vai deixar, gaúcho Entra a moto Você vai deixar, gaúcho Ixi O ban veio Look, kill this love You must kill this love Yes, but Vai pra ouvir uma música De ir pra balada Apenas lembrando Que ele tá tendo live Todos os dias Lá na minha página Do Facebook Game Então se você ainda não curtiu E seguiu Vai lá e segue As lives estão acontecendo Praticamente todos os dias Às 18 horas Eu tô jogando muito GTRP Mas também tô jogando Outros jogos Como Resident Evil Em janeiro Eu vou começar a jogar Detroit Become Human Lá nas lives Então siga a página Pra você não tá perdendo nada Porque nem às vezes Aqui no canal Demora pra sair os vídeos Ah, e eu não sei Em que dia vai estar saindo Esse vídeo Por eu já queria Mandar pra vocês Um feliz natal Jingle bleu Jingle bleu E de presente de natal O que que eu quero ganhar É seu like Então deixa o seu gostei Embaixo Dá um comentário Bonitinho aí no vídeo Que aí o presente de vocês Vai ser o que? Tem vídeo todos os dias Então é isso Feliz natal pra todo mundo Não esqueça lá Curtir minha página no Facebook Pra tá assistindo todas as lives E é isso Beijinhos E até o próximo vídeo Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o Batata Ficar famosinho